A Irmandade da Rosa, oferecimento Copercap Bamerindus, tudo o que você quer da vida, só que mais depressa. E sopas Kynor, a refeição leve e gostosa. A Irmandade da Rosa, Europa, Segunda Guerra Mundial. Através do convênio de Abelardo, representantes da espionagem de cinco países resolvem criar santuários de proteção para agentes secretos em perigo de vida. E o que acontece se alguém matar dentro dessas casas de segurança? Essa pessoa seria exterminada instantaneamente. Estados Unidos, 40 anos depois. Criados como irmãos por John Elliot, autodirigente da CIA, Sal e Chris são dois dos melhores agentes secretos americanos. Eu amei e tremei você e Chris durante 30 anos como chefe e também como pai. E valeu a pena. Obedecendo a ordens de Elliot, Sal comanda uma ação de extermínio contra um grupo de importantes industriais. Você sabe o que o motivou? Na minha opinião, os israelenses pagaram para ele mudar de lado. Traído por Elliot, Sal passa a ser procurado como agente duplo pelos americanos. Ele já deve saber que fui eu quem a voltou. Agora eu tenho que encontrá-lo. Como? Pensando como ele. Eu anteciparei seus passos e o encontrarei. Em Bangkok, Chris falha numa missão assassina e pede asilo num dos santuários do convênio de Abelardo. Mas é envolvido numa armadilha mortal. Santuário Abelardo, violado. Três agentes mortos pela CIA. Agente Remus, Chris Kill Honey. Fim da programação. 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 Não, não, não. Fala comigo. Veados fora de estação. Na primavera, mas a casa fora de estação. É sempre mais saborosa. 10h35. Hoje à noite. Por que você me seguiu? Foi um desafio. Me disseram que se você entrasse na floresta, nunca mais te encontraria. Isso mesmo. Eu te encontrei. Serviço de atendimento? É Rômulo. Rua Códio 48, Denver. 9h, terça-feira. Rua Código 48, Denver. 9h, terça-feira.